Fala aí Flyers, tudo na paz? Aqui é o Edmundo da Fly Distribuidora. Eu sou o Vitor. Oi, da Fly Studio também, todas as outras Flys aí que atribuem a nós no Brasil, mas só as que não tem dívidas. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre microfone. Nosso microfone aqui do podcast que a gente usa é esse aqui ó, MT-1026, da marca Tomate. É um microfone condensador dinâmico profissional. E nós tivemos um grande problema, foi um dos maiores carcanhares de aquilo que a gente teve aqui, foi o microfone, foi o áudio, um problema tremendo para a gente resolver. Foi muito difícil de conseguir acertar, mas conseguimos resolver. E nós vamos citar algumas das dificuldades que a gente teve. Quer falar alguma já? Isso aí. A primeira dificuldade foi alimentar ele, né? Por ele ser um microfone condensador, ele precisava de uma alimentação, que é o famoso 45V. Que as mesas de som tem 48V. Que as mesas de som algumas já vem já, a maioria na verdade. Então a nossa primeira dificuldade foi isso, foi saber como é que faz ele funcionar. Até porque com o cabo que vem, o cabo dele que vem, ele vinha P2. Até então... Esse bagulho, dá um pausa nesse negócio aqui. Ah, peraí. O cabo original dele que vem, até tem um cabo aí, pega aí dentro da caixa dele. O que é que tá aí dentro? Ah não, vou pegar ele. Tá na outra. Ele vem com um cabo XLE para P2 ou P3 que vai direto. E esse cabo não é possível alimentar, né? Para alimentar ele teria que ser o XLE, XLE. Foi até o cabo que a gente fez. Acho que tem vídeo, né? Montando o cabo. Montando o cabo não tem ainda, mas eu vou fazer. Não fiz ainda, é o próximo passo. A gente vai mostrar o passo a passo como foi feita a confecção desses cabos. Esse foi um dos primeiros, um dos principais problemas que a gente teve. Esse aqui é o cabo que ele tá falando. De um lado é o XLR e do outro lado é o P2 aqui, né? P3, né? Isso, só microfone. Isso. Esse foi o nosso primeiro calcanhar, dificuldade que a gente teve. Depois foi a posição, né? Que a gente só foi descobrir quando a gente gravou o nosso primeiro podcast. O nosso segundo podcast. No primeiro a gente gravou o áudio e ficou horrível. Isso. Aí a gente já foi e a gente recebeu um toque dos meninos da área 15 que veio gravar com a gente de como funcionava esse microfone, até porque eles usavam igual. E por isso que vocês estão vendo a diferença aqui, ó. É, nós vamos deixar o link na descrição do primeiro vídeo pra vocês verem. E do segundo. Ou até dá pra comparar com esse também o áudio, né? E o problema na posição que a gente tava tendo é que provavelmente deve ter no manual as instruções e a gente não leu. Ninguém lê manual, né? Difícil. Poucas pessoas leem, na verdade. E nós estávamos usando o microfone assim, ó. Ou melhor, naquela posição que a gente tá usando. É, como a gente imagina usar, né? Trabalhando em cima. A ideia do microfone, na verdade, é usar aqui, né? As pessoas pensam que é assim. Mas, esse microfone aqui, em específico, ele é feito pra usar aqui, ó. Nessa posição. Ele tem aqui atrás, eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Tem uma posição certa. Ó, deixa eu ver, eu volto. Aqui atrás, tem a marca dele aqui, ó. Tá vendo? Tomate. E tem aqui, ó. Esse carocinho aqui, ó. Essa parte onde encaixa. Esse encaixezinho aqui. A posição correta dele é essa aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. É, essa parte voltada pra quem tá falando. Quem tá na fala, eu uso ele nessa posição aqui. E pra voltar desse carocinho pra quem tá falando. E não aqui, ó. Aqui o áudio não pega legal. É, vem o computar na caixa aqui, ó. A caixa dele mostra, né? Aquele meio de lado, ó. E a gente nem prestou atenção nisso também. Exatamente. Mas, nós, como brasileiros e não desistimos nunca, resolvemos dar um jeitinho. É, usamos eles por alguns episódios nessa posição. Mas, a gente sempre achou desconfortável. Cada um gosta de um jeito. A gente prefere usar o microfone na posição que todo mundo usa. Fica o convencional, que é aquilo. É. Isso, vai. Até que, porque na parte do bate-papo, quando a gente ficava assim, ó. Ele de lado assim, ó. A pessoa, às vezes, ficava um pouco mais longe. Ou ela relaxava um pouco. E não puxava o microfone. Aí, que a gente resolveu. Aí, acaba ficando mais baixo no vídeo, a oscilação de áudio. Foi aí que a gente resolveu pesquisar e dar uma melhorada nisso daqui. Isso. E como melhorar? Eu desmontei os microfones. Cortei a basezinha dele. Onde ele fica apoiado, ele fica em pé apontado pra cá. E deitei ele, então. Agora, esse aqui ainda não. Esse aqui é o último dos moicanos que tá aqui ainda. Os outros três, eu já cortei eles. E ele fala na posição que o Victor tava usando ali, ó. Isso. Aí, a gente fala assim, agora. Acaba ficando até melhor pro convidado, até pra gente. Fica mais relaxado, fica de frente. Não fica de lado. Então, ele vai pegar o campo que ele pega o áudio. Agora, aumentou. Isso, a gente percebeu que ele pega mais áudio além do que ele já pegava. Então, ele não ficou tão direcionado. Isso. Pode ser que venha dar alguma interferência futuramente. Eu não sei. Quando a gente vê quatro pessoas conversando, a gente não testou ainda. Mas nós vamos experimentar. Se der ruim, a gente volta e coloca no lugar de novo. Mas até então, tem dado certo e tem funcionado. Ou melhor. Aí, você falou que eu tinha um problema do 48 volts, né? Isso. Pra resolver esse problema, a gente teve que comprar uma mesa de áudio. Que tá aqui. Eu vou mostrar pra vocês já já. Ou melhor, eu vou falar sobre a mesa pra vocês, mas eu não vou mostrar. A mesa vai ficar pra um outro vídeo. E um terceiro... Não terceiro. Um dos outros problemas que a gente teve também no som. Foi relacionado à questão do retorno. Porque a mesa, ela não dá retorno pra todos os fones. E a gente pesquisou e não encontrava em lugar nenhum como fazer isso. Aí, mais uma vez, os meninos da área 15 foram muito gentis e orientaram a gente a usar... Como é que é o nome daquele aparelho? Vai ficar pra outro vídeo. É, ele é um switch de áudio. O nome do aparelho aqui. Mas é um switch de áudio. Então, eu saio com o cabo de áudio da mesa, coloco nele. E ele divide em quatro fones de ouvido, que é onde a gente consegue colocar o retorno pras pessoas que estiverem ouvindo, ficar... entender melhor. É interessante, porque o ambiente que a gente tá, normalmente a gente fala e não tem o retorno. Então, agora, quando você tá num ambiente onde você tem o retorno, fica mais fácil de você dialogar e de você conversar. Você entende melhor a sua dicção, a dicção das pessoas, e tira esse som, esse ruído que tem no ambiente. Então, são alguns dos problemas que a gente teve. Ainda vou ter que lembrar o nome disso aí. Eu vou deixar escrito o nome aqui, pra vocês verem o nome correto desse aparelho aí, que a gente tá usando. Tá? E a mesa que a gente tá usando aqui é uma mesa LeLong. Só pegar o modelo dela aqui. Uma LeLong LE709. Que a gente vai mostrar pra vocês em outro vídeo, como que foi feita a configuração do áudio para o podcast. A gente viu algumas configurações de áudio pra ela, mas nenhuma específica, mostrando como funcionava. E, mais uma vez, muitos solicitos, os meninos da área 15, quando vieram aqui, também orientaram a gente como... O Jalson, né? Que orientou a gente como fazer a configuração correta das posições na mesa, das chavinhas da mesa, para o microfone funcionar corretamente. E também resolveu muitos problemas nossos. Por isso que a gente sempre orienta, né? Tem alguma dificuldade, procura quem conhece. Quem já tá fazendo. Quem já tá fazendo. E eram problemas específicos, muito específicos, pra gente resolver. A gente não tinha acesso a quem conhecesse isso, a não ser os meninos que já faziam isso. E a gente também... Nós também aproveitamos, convidamos eles pra bater um papo com a gente e trocar experiências. Aprendemos com eles e eles também aprenderam com a gente. Foi muito interessante. Então, se você tem na sua região um podcast, ou se você tem um canal e tem dificuldades em adquirir conhecimento sobre determinados assuntos específicos, troca ideia. Network pra poder resolver os problemas. Isso aí, não tenham medo, né? Procura quem já tá fazendo, quem já tá na área. Que vai dar tudo certo. Sem dúvida. Então, esse é o vídeo de hoje. A gente falou um pouquinho sobre o áudio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado. Um abraço e até mais. Valeu, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho